Olá meus bons, sejam todos muito bem vindos aqui o DOG Eu vou te ensinar a jogar com um dos dinossauros mais fortes do Path of Titus na atualidade Eu considero o Deinonychus um meta Não sei se você sabe, mas nos games, quando existe um dinossauro, uma classe, um personagem Que se sobressai com relação aos outros, ele é chamado de meta E na minha opinião, um dos metas aqui no Path of Titus é o Deinonychus O Deinonychus, ele já tem inicialmente uma habilidade dele aqui, olha, de pular duas vezes Olha que interessante, quando você aperta a barra de espaço duas vezes, olha, ele quase voa Ele praticamente voa, ele praticamente voa E você pode usar essas habilidades aí, para você alcançar os lugares tão altos Que faz com que você tenha um cover, não sei se você ouviu falar de cover Em jogos de tiro, nós utilizamos covers, para você poder olhar de cima para baixo Os players que podem ficar por perto, ou por baixo E você tem aí a vantagem de visão, para você ter uma melhor vantagem de ataque, ou vantagem de sobrepor o cara No caso, o Deinonychus, ele também tem uma outra habilidade usando essa daqui, olha só Quando você cair de algum lugar, você pode usar o pulo quase perto do chão Então você pode pular de um precipício Você pode pular de um precipício Que é só você usar aqui, olha, a habilidade dele de pular duas vezes, né Que tá tranquilo, você vai, sempre vai sobreviver aí no caso Ele tem muitas habilidades, olha só Aqui, olha, eu vou tentar Eu ia tentar pular de um precipício muito alto, mas não vou não, que eu tô com medo de morrer Né, vai que eu erro o segundo pulo, mas aí é que tá O Deinonychus, ele tem uma das habilidades mais assustadoras Aqui, do nosso Path of Titus, cara Ele pode comer, literalmente, o outro dinossauro vivo Tá, vivo Como assim, aumenta até um pouquinho da fome Aumenta um pouquinho, né, da estamina E ainda cura a vida Deixa eu ver se a gente acha Tinha uma vítima aqui, cara Tinha uma vítima aqui, ó É essa habilidade aqui, olha Aperta Tab Aqui, ó Essa daqui, ó, da cabeçada dele aqui, ó Fatiador, tá O que que acontece? Você vai passar e você vai morder o cara que você quer arrancar um pedaço dele E você vai, literalmente, comer um pedaço do cara, véi E não funciona em bots, tá Não funciona em bots Pelo menos eu não consegui fazer funcionar em bots Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó Não funciona em bots, tá vendo? Eu tinha visto um player aqui perto Era até um Torbossauro Torbossauro E o Torbossauro é muito lindo Outra coisa, gente O Deinônicos é muito rápido Deinônicos é muito rápido Ele tem a habilidade ainda de pular Se você não sabe A habilidade de grudar nas costas do cara Olha lá, é aquela ali que embaixo que tá Que tá ficando clara, tá vendo? Ela só ativa quando a gente pula Então presta atenção Olha as habilidades que você tem que ter Com o Deinônicos Essas duas aqui é passiva A pena e a patinha aqui De pular duas vezes E essa daqui, né, de plainar A cabeçada que você tem que ter Fatiador O sentido que você tem que ter Pra mim, o melhor de tudo É o artista de fuga Por quê? Quando você tá com a carne na boca Você fica duas vezes mais rápido Meu amigo, isso aqui é muito bom Muito Você morde o cara E você fica muito rápido A ponto do cara não conseguir te pegar, entendeu? É muito bom Muito bom E dá como um pedaço dele Metabolismo Eu te aconselho você a ter todos os tipos Todos os tipos Porque ele é muito bom de viver no deserto E no deserto tem muito inseto Ótimo Então você pode ter todos os tipos Mas é pouco caro As habilidades dele são muito caras Couro Eu te aconselho a ter essa daqui Você, como é que fala Drena 20% menos estamina Quando você pula Ou dá o pau sim O pau sim Se você não sabe É essas pernas aqui É o bote dele E na cauda aqui Eu não peguei nenhuma das duas Mas eu estou juntando dinheiro Para poder pegar esse Seven Teodon Aqui ó Por que? Esse Seven Teodon Se você não viu lá É... Cauda É um chute rápido Que você pode silenciar o inimigo E você pode fazer ele ficar mais lento É como... É um chute de stun É um chute de stun Entendeu? Mano Isso é muito foda Isso é muito foda Eu vou colocar aqui Olha No meu negócio aqui Na habilidade Eu vou colocar o chute de stun No C E vou colocar aqui No V Minha habilidade aqui Do Dentinho Essa habilidade do Dentinho É o seguinte Ela aumenta É um chamado Que aumenta O dano do pau sim Em 20% Quando você grudar no cara E é o seguinte Para você utilizar Aqui olha O chute Como você pode ver Eu coloquei no C Muito top Mas aí que está Você não vai utilizar ele sim Você vai utilizar ele Nas costas do cara Quando você estiver grudado Entendeu? Muito top Tomara que a gente ache Uma vítima da sociedade Para poder dilacerar ela E outra coisa Para você ativar o pau sim Você está vendo ali Que tem o meu O meu pezinho ali Olha Ele está escuro Então deixa eu ver Se eu consigo aqui Tem que pular e apertar O botão de grudar No meu caso ali É o botão direito Não dá Aqui olha Você pula com barra de espaço E aperta ele Encostando nas costas Não dá Em criaturas muito pequenas Não dá cara Não dá cara Não dá Não dá Eu vou tentar grudar no bote Mas eu não sei se dá Esse Esse Monoceratops Ataca muito Não dá Tá vendo Tem que ser criaturas muito grandes E outra coisa Uma coisa legal Que você pode fazer Que eu gosto O que é isso? Ele está deitado Olha lá o bicho Com ataque fantasmagórico Que doido Olha Até desbugou Até desbugou Mas enfim Gente O Deinonyx Ele é muito bom Tanto sozinho Quanto aí Em grupo Em grupo Ele deve fazer um estrago Eu acredito Que você consiga matar Todos os dinossauros Terrestres Do Path of Titans Acho que não tem Um dinossauro Que você não consiga matar Com o Deinonyx Não tem Eu já testei todos Nenhum conseguiu me pegar O único dinossauro Que me deu um pouquinho De problema Foi o Câmpito Porque o Câmpito Ele consegue te alcançar No pulinho dele chato E ele consegue te alcançar E te dar umas cabeçadas Olha lá ele Então meu amigo Cuidado com o Câmpito Só isso Nenhum outro Consegue te alcançar Obviamente Outros Deinonyx Podem te matar E o Latem Vinatrix Eu acho que o Latem Vinatrix É o principal inimigo Do Conca Eu acredito Que o Latem Vinatrix É o principal inimigo Do Deinonyx Porque ele é o único Que tem velocidade Para acompanhar um Deinonyx E ele tem mais ataque Que o Deinonyx Próximo tutorial Eu vou ensinar você A jogar com o Latem Vinatrix Mas vai por mim Meu bom Olha O Deinonyx Para mim É o dinossauro mais forte Do PF Na minha opinião Assim como eu acho Do Deizle também Que no Deizle O mais forte De todos é o Trodon Para mim O mais forte Ou um dos mais fortes Isso aqui do PF Do PF of Titus É o Deinonyx Porque ele pode matar Qualquer dinossauro Sem ser morto Ele é praticamente imortal Ele é praticamente imortal Aí você vai falar Simplesmente a manada Me atropelou Vai Não tenho que fazer nada E outra coisa Uma das principais fraquezas dele Eu acabei de falar É o seu peso E seu tamanho Então os dinossauros Às vezes Eles não vão te atacar Mas ele vai passar Por cima de você Entendeu? Então fique esperto Ele vai ativar A maioria dos dinossauros Tem atropelamento Skin de atropelamento E ele vai acabar Ativando aí Investida Vai acabar ativando Alguma habilidade Que ele vai pra frente Rápido E ele vai acabar Te atropelando Principalmente Sauropode Sauropode faz muito isso Ok? Toma cuidado Com o ataque de calda Em área Qualquer rabada Mata ele Tipo Rabada de Amargasauro Mata Rabada de Ampelossauro É um dos dinossauros Mais difíceis de enfrentar Com o Deinônico Porque a cauda dele Dá dano em área Aquela porcaria Do Anquilosauro Tô brincando Porcaria Porque eu morri Pra um hoje Eu fiquei indignado O Anodonto O Anodonto Meu amigo A caudada no chão dele É mortal É uma só Mata um Deinônico Assim como um Latem Todos os outros Certo? Mas tirando isso Pode atacar Qualquer outro Deinônico Estegossauro Também é muito difícil Tá? Pro Latem E pro Deinônico Muito difícil Muito difícil Mas não é impossível Não Se você tiver paciência E conseguir arrancar Os bifes dele E comer Você vai conseguir Carregar a vida Mesmo uma pancada Que se tomar Às vezes Matar de hit kill Então toma cuidado Fique esperto Não deixe acertar Nenhuma rabada E nenhum hit Na sua cara Só isso Porque na cabeça E na cara É o dobro de dano Se você não sabe Todos os jogos De dinossauro Tem isso Na cabeça E na cara É o dobro de dano Na cara não Pra não estragar É o velório Saurídico Mas é isso Tá bom? Seja muito bem-vindo Dá um like No vídeo pra nós Manda esse vídeo Pro seu amigo Que não sabe jogar ainda E não sabe jogar De Concavenator Beleza? Seja muito bem-vindo Comenta aí Próximo tutorial É como jogar De lá Teve Natrix Valeu demais Meu bom